Música O rodízio começou ontem, para o abastecimento a cidade foi dividida em dois grandes grupos. Bairros do grupo 1, como Jardim Paraíso, Vila Chaú de Mãe de Deus, por exemplo, foram abastecidos até o meio dia de hoje. Os bairros do grupo 2, como Santa Terezinha, Alto, Boa Vista e Castelo Branco, serão abastecidos até a meia-noite de amanhã. Com o sistema de rodízio de água, os bairros de Catalão serão abastecidos por três horas consecutivas em um intervalo de um dia e meio. Segundo a SAI, a medida foi necessária porque os níveis dos ribeirões que abastecem a cidade, o Samambai e o Pari, estão muito baixos. Eu estou achando mais difícil, complicado, porque fica pouco tempo de água e às vezes a gente consegue reunir toda a água em casa, então é mais complicado. Com criança pequena, é bem mais difícil. Em casa está faltando água para lavar roupa, para lavar vazio, banheiro, não tem água de jeito nenhum, está precisando da água. Aí a gente paga a água para ter ela, né? Pagar ela para não ter, não adianta. E se não tem água na torneira, o jeito então é economizar. Olha, é o banho rápido, vasilha o mínimo, né, para a gente sujar e isso. Quando ela chega, é preciso armazenar e usá-la somente para o necessário. Lavar a calçada, nem pensar. A vassoura resolve o problema. Agora, a hora que voltar, tem que fazer tudo de novo, né? Juntar nos baldes, colocar na máquina. É assim que a gente vai se virando, né? Economizando. Economizando, é. Lavar nada, nada, ó. Não lava. Mangueira está aposentada, né? Só na vassoura mesmo. Tem que ir fazendo assim, até Deus mandar a chuva. Se Deus quiser, Ele vai mandar, né? Vai sim. Amém. Amém.